Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miller e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o torneio de tênis de Rolanga Rose que afinal foi no fim de semana passado e eu vou comentar aí como foi a edição desse ano. Beleza? Acompanha aí. Valeu! Bem, o torneio de Rolanga Rose ou Aberto da França é um torneio que é realizado em Paris. Tem seu nome em homenagem a Rolanga Rose, o francês pioneiro da aviação. O tipo de piso é o Cyborg. Esse torneio, juntamente com o Australian Open, torneio de Wendel, o Azopan, compõe aí os quatro torneios do Grand Slam do tênis, né? Como eu falei, é disputado no Cyborg e melhor de cinco sets para homens e três para as mulheres. Geralmente ele é realizado entre os dias dezesseis de maio a cinco de junho. Em 1968, o torneio de Rolanga Rose foi o primeiro torneio do mundo, não, foi o primeiro torneio Grand Slam, perdão, a ser aberto, permitido a entrada e a participação tanto de amadores como de profissionais. O campeonato foi disputado no Estádio Française em 1925 e 1927 no Racing Club de France e tem sido realizado no Estádio de Rolanga Rose desde 1928. Antes, em 1925, o torneio dos homens era reservado exclusivamente aos membros dos clubes franceses de tênis, assim como os das damas antes de 1920. Esse tipo de piso, superfície lenta e a ausência de tie breaks no último set pode levar a partidas com durações de várias horas de duração e com escolhas bastante elevadas, como o da partida entre os franceses Fabrizio Santoro e Clemente, disputada no dia 25 de maio de 2004, que durou 6 horas e 22 minutos, com um resultado de 16 a 14 no quinto set. Na modalidade de simples, o recorde de títulos é do espanhol Rafael Nadal, que venceu o torneio 14 vezes. Desse modo, é o maior vencedor da competição desde o início do evento. Para o efeito de comparação, o segundo colocado tem 8 títulos e o terceiro 6 títulos. É também de Nadal o recorde de títulos consecutivos, com 5 conquistas, entre os anos de 2010 e 2014. E também a maior série invicta na competição é de Nadal, com 39 vitórias, entre 2010 e 2015. No Brasil, a transmissão da competição foi feita já pela Manchete nos anos 90, pela Record nos anos 2000 e mais recentemente é transmitida pelo Sport TV. Bem, a final desse ano foi disputada entre o espanhol Rafael Nadal e o noruegueses Rudi. Nadal venceu, conquistou o seu 14º título de Roland Garros e o 22º Grand Slam. É o recordista de títulos nesta modalidade. Ele venceu com muita facilidade, 3x7x0, passeiais de 6x3 no primeiro e no segundo sete e no último sete aplicou um pneu que foi 6x0. Ele chegou a 22 títulos de Grand Slam, ampliando o próprio recorde no tênis masculino. Bem, Nadal começou o jogo com tudo, controlando tantos pontos e nos dois primeiros games, o Gasper Rudi, o noruegueses, sequer conseguiu ameaçar Nadal. Ele controlou os pontos tanto no próprio saque como também no saque do adversário e abriu logo de cara de 2x0. Graças às duas duplas faltas de Rafa, Gasper conseguiu devolver a quebra logo de sequência, mas seguiu errando demais e foi incapaz de empatar a partida. O espanhol venceu o quarto game e bastou manter a vantagem, administrar a vantagem que tinha para garantir a vitória no primeiro sete, por 6x3. Bem, na segunda etapa o Gasper Rudi voltou mais agressivo, ganhando os pontos mais rápidos e tentou forçar mais golpes para tirar Rafael Nadal do conforto. E a estratégia deu certo no início, conseguiu uma quebra para abrir 3x1. Mas Nadal manteve a tranquilidade e respondeu imediatamente, devolvendo para fazer 3x2, alugando os pontos e fazendo o adversário defender e errar. O Touro Miura mostrou o repertório, variou os golpes e conseguiu a virada para fechar o sete em 6x3, ficando a 1x7 do 14º título em Paris. Ao longo das 17 participações no Grande Zan em Paris, por 90 vezes Nadal abriu 2x7x0 sobre os rivais e nunca perdeu um jogo depois disso. O começo do terceiro set mostrou o porquê. Rafa entrou firme no jogo, abriu 3x0 logo de cara e caminhando o 14º título da carreira na capital francesa. Gasper Rudi sentiu o começo do terceiro período e praticamente se entregou em quadra. Sem conseguir achar respostas, o noruegues levou um pneu e assistiu ao título do adversário dentro de quadra. Após a conquista, Nadal falou que para ele pessoalmente é muito difícil descrever os sentimentos que ele tem naquele momento. Ele pensar que estaria ali aos 36 anos, sendo competitivo de novo, significa muito para ele. Ele só queria dizer muito obrigado a todo mundo, muito obrigado Paris, é incrível jogar aqui com vocês. Disse aí o Rafael Nadal. Também falou que não sabe o que vai acontecer no futuro, mas que vai continuar lutando para voltar aqui muitas vezes. Apesar dos problemas físicos e das dores crônicas no pé causadas pela síndrome de Millie Wells, o espanhol teve uma das trajetórias mais impressionantes da carreira na França. Foram quatro vitórias sobre o tenista top 10 do mundo na campanha até a final, né? E também o adversário noruegues Gasper Rudi falou que a primeira e a mais importante coisa é parabenizar Rafael Nadal. É a 14ª vez aqui, a 22ª em Grandes Lãs. Eu senti que é jogar contra você em finais, não é fácil, não fui a primeira vítima. Obrigado por abrir sua academia para mim e espero que você continue jogando por muito tempo, afirmou o Rudi depois da decisão. Ainda após a conquista do título, na quadra ali, o Nadal revelou que jogou o torneio de Roland Garros, né? A final, principalmente, com o pé dormente. Para quem não sabe, ele sofre desde quando começou a jogar profissionalmente, né? Com a síndrome de Millie Wells, que é uma doença crônica que afeta os nervos do pé, principalmente do pé esquerdo dele. Inclusive, ele chegou a falar também que preferia perder o título e ter um pé novo. E o médico dele também admitiu que só mesmo o Rafael Nadal, para poder conseguir fazer isso, né? Jogar através da injeção, para poder ir no nervo, né? Mesmo com o pé dormente, conseguir aí jogar em alto nível, apesar de todas as dores e dificuldades que ele enfrentou e enfrenta ao longo de todos esses anos, né? A sua participação, inclusive, no próximo torneio de Wimbledon, ainda é uma dúvida. Ele está fazendo aí um tratamento, né? Alternativo, para ver se consegue jogar. Mas ele falou que não vai fazer, assim, um esforço, que ele vê que não tem condições de competir. Ele falou que não vai jogar. Se caso não, esse tratamento que ele está fazendo, não surtir efeito. Justamente porque na grama, né? Exige muito mais do físico. Bem, é isso. E é por essas e outras razões, motivos também, que eu acho que ele é o melhor tenista do mundo aí, desta modalidade do tênis, né? Você imagina, ao longo de todos esses anos, que ele começou a jogar profissionalmente, com essa síndrome, essa dor acompanhando ele durante todo esse período. Ele conquistou os inúmeros títulos que ele conquistou. Imagina se ele não tivesse, né, essa enfermidade. O quanto mais longe ele poderia ir, ter conquistado. Mas, enfim, muito mais do que os títulos, a carreira brilhante que ele tem. O que impressiona nele é a sua empatia, a sua humildade. O desejo de sempre ajudar o próximo, né? Tanto que ele faz bastantes trabalhos sociais. Ele disponibiliza aí suas quadras para os outros tenistas, né? Também. Enfim, é um grande exemplo aí do esporte. Bem, pessoal, então é isso aí. Esse aí foi mais um vídeo no canal, comentando aí sobre o torneio de tênis Rolanga Rose. No próximo mês, acredito eu, que já começa o torneio de Wimbledon, né? Com o torneio de Inagrama. E eu vou procurar aí, tá comentando aí sobre vários torneios, né? Ao longo dessa temporada, na medida do possível. Lembrando também que esse final de semana tem Fórmula 1. Tem dois GPs que eu não fiz o vídeo devido, né? A alguns imprevistos. Mas, enfim. Vou acompanhar esse final de semana na corrida. Pretendo fazer o vídeo se tudo der certo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe sua sugestão. Enfim, tamo junto também. Valeu!